Estamos juntando forças. Assim como a Fênix, renasceremos mais fortes após a crise. Vamos vencer o medo e a incerteza. Atitudes positivas brotam e serão cultivadas. Vamos caminhar juntos rumo ao futuro promissor. Vamos juntos fortalecer o nosso comércio e a economia de nossa gloriosa cidade do Açú. Temos tudo, tudo mesmo, inclusive a certeza de resultados maravilhosos que vão além do nosso entendimento e nos surpreenderão de forma significativa. Valorize o nosso comércio. Comprem em nossa cidade. Juntos vamos chegar ao topo e teremos como recompensa a prosperidade. A CDL Açú acredita e conta com você. Faça parte de uma nova história.